Fala galera, Estação Hd de Volta, eu sou o Andy e hoje com mais um vídeo aqui no canal é o seguinte O último vídeo desse canal foi uma gameplay, minha primeira vez nesse game O Pokémon 3G Pocket, que é o novo jogo de Pokémon de celular, de cartas Pokémon E agora que eu já testei melhor o game, já entendi como é que funciona melhor Agora eu posso trazer uma gameplay melhor pra vocês Inclusive, estou jogando e estou gostando do game, tá? Eu estou no level 8, meu ID tá aparecendo ali, se você quiser me adicionar, me adicione Pra gente ser amiguinho aqui no game, tá? Eu não tenho nenhum amigo aqui ainda, velho E já entendi, por exemplo, que as ampulhetas são muito, muito importantes E eu já vi que aqui, nas batalhas, você adquire muitas ampulhetas Então tem que fazer as missões, mesmo que você não faça a missão completinha Só o fato de você ir avançando nas missões, você consegue bastante ampulheta Pra você abrir cada vez mais cartas Eu tô curtindo tanto o game que eu acabei, inclusive, adquirindo o passe de batalha Então eu tenho aqui, ó, as missões do passe de batalha pra fazer Que também já me deram muitas ampulhetas E hoje eu queria fazer a gameplay com vocês abrindo o pacote, tá ligado? Não tenho tantas assim, mas eu vou abrir com vocês aqui algumas E me conta nos comentários as cartas mais raras que vocês têm Como eu sou um cara de sorte, eu tenho certeza absoluta que vai vir carta rara aqui, mano Inclusive, uma galera me contou aí Que tem um rolê Não sei se é verdade, eu acho que não De você virar a cartinha aqui, ó Se tiver a pontinha aqui, ó, dobrada Aumenta a chance de vir carta rara Eu acho que é fake news Mas é sempre bom Ó, essa aqui a pontinha tá dobrada, né? Então aumentaria a chance de vir carta rara Não sei se é verdade A gente vai abrir aqui Se vir carta rara agora é porque é verdade Psyduck Spear Ulu Será que é verdade, bicho? Agora eu fiquei confuso Fiquei aqui pensativo agora Será que aumenta de fato a chance? A gente pode testar nesse vídeo O vídeo não era sobre isso, mas acho que a gente pode testar Ó, bora avançar aqui Já tô com bastante carta legal As cartas boas que eu peguei Inclusive eu peguei Charizard que eu tava louco pra pegar, mano Charizard X Depois eu mostro pra vocês algumas cartas que eu tenho Vamos lá, eu vou fazer agora o teste no pacote do Pikachu, mano Vamos lá Chegamos aqui A gente vai escolher agora A gente tem que pegar Aqui a ponta é dobrada Ó Entendeu, né? Eu... Quando me falaram eu não tinha nem entendido, bicho Eu não tinha nem entendido quando falaram pra mim Aí eu tive que ver vídeo na internet Pra ver como que era que via esse negócio Aqui não Você tá jogando esse game? Me diz nos comentários aí Quero saber se você tá jogando E se você quer mais vídeos desse jogo aqui, beleza? Rapaz, que parece que nem tem a pontinha Dobrada É, aqui eu não achei Vou abrir De bunda Abrir de bunda Vai que dá, vai que dá, né? De o Gong Mais Carp Horse Do Biú Do Drill Um Booster Bem meme Mas de umas cartas novas Cartas que eu não tinha, então, né? Tão aceitando aí, véi Mas eu vou Tentar de novo abrir Carta com a dobradinha ali, mano Se eu ver a dobradinha Eu vou dar ali Não gostei do Pikachu Vamos no Mewtwo agora Vamos abrir só um pacote mesmo Deixa eu gastar aqui, ó A ampulheta, né? Aproveitar que eu tenho aqui Algumas legais Mano, eu tava até pensando em gastar Dinheiro no game Pra comprar, tipo, um monte, tá ligado? Mas aí, mano Depende do like de vocês Então dá like nesse vídeo aí Pra poder Ó, aqui tem, ó Né? Tá meio dobrado, né? Meio dobradinho, né? Será? Dá like pra eu fazer mais vídeo disso aqui, mano É fake news Tá vendo? Não veio carta rara nenhuma Só veio uma carta que eu não tinha Tá ligado, né, bicho? Tá ligado, né? Então toma Bora voltar pro Charizard agora, né? Charizard parece que deu mais sorte Vamos voltar Charizard Agora vai ser totalmente Aleatório Não vou ficar olhando dobrinha, não, mano É totalmente aleatório A mamãe mandou eu escolher esse daqui, bicho Vai ser esse aqui mesmo Rasgou Será que vai? Abra Vulpix Spiral Wismicot Kengas Khan Esse aqui eu não tinha E parece que vai ser uma carta top É foilzona Foi bom esse aqui, hein? Gostei desse aqui, bicho Esse aqui eu gostei Esse aqui eu achei massa Vão ficar assim, né? Cara, me falaram que essa Gardevoir aqui, ó Ela é muito Broken, mano Mas é o que me falaram, né? Não sei se é verdade Vamos tentar de novo aqui o Mewtwo, mano Gastar mais 12 ampulhetas Lembrando que tem vários vídeos na internet Dando dicas de como conseguir mais Mas basicamente você tem que fazer todas as missões possíveis Passe ou não Só você ir lá e fazer Vamos abrir qualquer um E vamos abrir Kakuna Fafete Salandite Wismicot Oh! Tecuno Yes! Caramba Gostei, mano Aqui foi bom pra caraca, mano Aqui foi bom pra caraca, mano Mereceu like, hein? Mereceu like Nós ainda temos pontos para gastar Ampulhetas para gastar Pô, vou continuar aqui no Mewtwo Parece que deu bom aqui no Mewtwo, velho Temos 19 ampulhetas, mano Putz, grila Acho que vou ter que gastar grana, mano Tô ficando viciado, meu Deus Não posso ficar viciado Porque eu não tenho tanto dinheiro assim, não, senhor Toma Vamos lá, hein Tinamu Grimer Heliolisk Dragonite Boa Giovanni Eu não tinha o Giovanni Que maneiro, mano Giovanni que é uma carta que faz o quê? Durante este turno Os ataques usados por seus pokémons Causam mais 10 de dano Pô, esse aqui é maneiraço, mano Maneiraço Curti pra caramba esse aqui Beleza, mano Eu acho que vou fazer o seguinte agora, mano Me deu vontade, velho Não era pra eu fazer isso, meu Deus Mas eu acho que me deu vontade Vou comprar mais uma ampulheta, velho Né? Porque acabou Se eu fosse abrir 10 pacotes Eu tenho que botar mais dinheiro, né? 33 Família, eu vou comprar esse aqui, ó Por vocês Só pelo vídeo Dá like Dá like Agora Vamos lá Pagamento foi concluído Posso vir aqui e abrir 10 agora, né? Vamos lá Vamos abrir 10 de uma vez só, mano Nunca fiz isso na minha vida, eu acho, mano Abri 10 aqui no game de uma vez só, bicho Ei, tá preparado? 3, 2, 1 Será que vai valer a pena? Ai, eu tô com medo de não valer a pena Enfim Vai lá Ganga, pô, boa Ghastly Raticate Jinx Avisauro Ih, rapaz Sei não, hein? Outra Jinx Golduck Não é possível, mano Não é possível Que isso, mano? Cadê os pacotes raros? Eita Pau Acho que eu gastei dinheiro Tu tá de meme comigo Não, vamos devagarzinho, mano Vamos devagar Que eu fiquei com medo agora Tentacool Slowpoke Aê Porygon Bonita essa carta do Porygon, cara Arbok Mais algum, por favor, né? Drimer Dragonair Houches Gardevó Me falaram que essa Gardevó é boa Me falaram que essa Gardevó é boa Será que é boa mesmo? É o Meta? Kylia Pô, mano Acho que já dá pra fazer aqui um baralhinho Oh Venossauri X Tem mais B-Sharp Esse é o último, né? Q-Bone Hitmore Snow Lilligant É Na opinião de vocês Deu bom sim ou não? Me conta nos comentários aí Quero saber a tua opinião, velho Pelo menos Nós temos Muitas cartas novas E cartas Aparentemente boas Pra caramba, né, mano? Olha aí, ó 250 cartas na coleção, mano Deu até um erro, mano Meu Deus Meu Deus Que erro é esse, mano? Tela inicial Tinha que dar eu saber onde? No cartão de crédito Que não era pra deixar eu fazer essas loucuras, não, mano Mas deixou fazer e já era Ah, nós subimos de nível Nível 9 Isso quer dizer que a gente pode abrir mais um pacote E eu vou abrir um pacote do Charizard agora Pra finalizar esse vídeo bonitão, mano Charizard Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai ser a primeira mesmo, mano A primeira mesmo E foi Opa Calma Aê Eleptial Monkey Taurus Fóssil Starmy E esse foi o vídeo Gostaram? Me conta nos comentários aí Eu vou continuar fazendo as missões Do passo de batalha, etc Pra poder conseguir mais ampulhetas Quem sabe eu não faço um vídeo abrindo mais cartas No próximo com vocês, beleza? É isso, deixa o like Valeu, falou, até mais E pode ir Fui!